Boa tarde gente, olhe o canal saboneturês, vou mostrar para vocês na gargolha de safrão, aqui para vocês verem ó, ele é desse jeito aqui gente ó ó, só para vocês verem aqui ó, vou mostrar para vocês, aqui ó 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 vou mostrar para vocês verem aqui ó ó, como é que fica bonito e olha só para você Verem aqui ó ó, é altante é assim olha só para vou escrever aqui ó, olha mais mais linda isso aqui gente tem capacidade é bastante alto tem capacidade de dar até o tomate que está grande eu tenho a os bezerros aqui aí eu tô deixando na época de colher a gente está enxada você vê ó ó então eu estou mostrando aqui ó e às vezes alguém fica pergunta como é o açafrão de que jeito ele é para você ver aqui ó coisa mais linda isso aqui gente isso aqui tem capacidade de dar para você ver a coisa mais linda do mundo eu tô mostrando pra vocês aqui olha aqui ó aqui no dia tá tapado de açafrão eu tô mostrando pra vocês aqui o que deu plantado até ele tem no arroz ou na carne isso é de acordo com o gosto da pessoa né então tô mostrando pra vocês aqui e eu eu achava que o açafrão tem uns benefícios e ele tem eu a minha pressão era bastante alta graças a Deus depois que eu passei a usar o açafrão minha pressão graças a Deus ela controlou então gente tô mostrando pra vocês aqui ó olha isso aqui no arroz a batata de uma depois pronto no arroz na carne isso aqui só que no bolo acho que vai bem demais então tô mostrando pra vocês aqui ó né eu cheguei do trabalho aí tô resolvi mostrar pra vocês aqui o açafrão aqui pra vocês verem ó coisa mais linda é porque a imagem tá claro é porque o sol tá batendo aqui pra vocês verem ó ó olha só pra vocês verem ó ó então aqui ó a folha a gente ainda não sabe o que que ela produz não mas quem vai pesquisar na internet aqui vocês verem ó é um pouco meio sujo mas que na época eu for conhecer se Deus quiser verem ó a gente torna pra parar o terreno esse aqui é assim você plantou uma vez acabou aqui fez isso fez mais bonito então você plantou uma vez não precise de preocupar mais olha tudo quanto é lado sem andar aqui olha tem erro tá vendo ó aqui já arranquei duas vezes um brotinho que fica fica mais agora vou mostrar a vocês se tiver aqui mais uma vez vou mostrar um ninho olha lá ela só se vocês observarem olha lá saiu um ninho da sabiá deixa eu ver aqui pra vocês o que que ela tá tendo aqui ah tem três ovos ainda tá aqui ó ó três ovinhos tá vendo pra vocês verem ó ó aqui gente porque a gente preserva a natureza então é assim ó nós não aqui ela aqui ó ó ó essa aqui ó é do pedro vermelho ó pra vocês verem ó ela aqui gente ó ó ela aqui ó ó ó vocês tão vendo ela aqui né ela aí ó então gente é isso aí eu tava aqui em casa resolvi fazer um vídeo quem gostou compartilhe com os amigos ajuda o canal sabor da natureza que eu agora gente tenho o maior prazer em mostrar para todo o Brasil e mundo como eu vou preservar o meio ambiente aqui ela tá aqui ó ó fique o a